Pessoal, a super promoção Primavera Verão da Menina Pimenta Calçados melhorou ainda mais! Pra vocês terem uma ideia, ó, você levando um par de calçados, você vai ter 30% de desconto. Era 20% de desconto, agora é 30% você levando um par de calçados. Mas pra ficar melhor ainda, olha só, você levando dois pares de calçados, que antes a promoção era de 30%, agora é 50% de desconto. Então, dois pares ou mais de calçados, 50% de desconto. E não é só no preço à vista, não. Você fazendo parcelinhas de 30 reais, você vai poder parcelar em até 5 vezes com esse super desconto da Menina Pimenta Calçados. Então a promoção que tá no seu final, na sua fase final, ainda se mantém 30% de desconto pra um par e 50% de desconto pra dois pares ou mais. Eu tô falando da Menina Pimenta Calçados, que fica na 29 de agosto, 783. E o telefone é o 3555 2544 Menina Pimenta Calçados.